Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma homenagem nossa para um grande ator da atualidade que vem se destacando cada vez mais com todos os seus papéis no cinema. Nós estamos falando do ator Timothee Chalamet. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Eu sou Timothy. É o que você quiser. E não precisa se preocupar em falar o nome dele certo. Pois, como ele mesmo disse, ele não se importa muito com isso. E que ele é um grande ator, disso nós já estamos cansados de saber. Então, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que estamos acostumados. Isso porque, além de trazer várias informações, curiosidades e novidades sobre a carreira dele, nós também separamos uma grande seleção de clipes simplesmente para focarmos em todo o charme dele. E naquelas cenas onde ele está claramente sensualizando a todos. E nós já temos aqui mesmo no canal um vídeo provando que não são apenas os fãs quem tem uma quedinha no ator, mas que as próprias atrizes também babam nele. Então, você já pode aproveitar assim que esse vídeo terminar e correr lá para conferir. Timothy Chalamet começou a atuar bem novinho lá em 2008, quando tinha apenas 13 aninhos de idade. Depois disso, ele chegou a fazer participações em alguns seriados, como Law & Order e também Homeland. Mas seu grande estouro vem em 2017 com o filme Me Chame Pelo Seu Nome, onde ele atuou ao lado do ator Armie Hammer. No filme, os dois protagonizam um relacionamento e é simplesmente impossível assistir sem se encantar com todo o talento do jovem Chalamet, na época com apenas 22 anos. Aliás, a atuação dele foi tão boa, mas tão boa, que o rendeu até mesmo uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Com apenas 22 anos, essa indicação com certeza foi algo incrível em sua carreira, provando a todos que ele não era mais uma promessa no cinema, mas já um excelente ator. Infelizmente, nessa ocasião, ele acabou não vencendo o Oscar, que foi para o ator Gary Oldman, por sua performance no filme O Destino de Uma Nação. Mas nós temos certeza de que no futuro ele ainda conseguirá levar uma estatueta para casa. E seguindo a lista com seus trabalhos, ainda em 2017, o filme Lady Bird estreou com o jovem Timothy Chalamet no elenco. Lady Bird O Oscar foi um filme que agradou tanto a crítica quanto os fãs, e é claro que a atuação do jovem Chalamet também foi super elogiada. Além disso, essa foi a primeira vez que ele atuou ao lado da atriz Sarai Zerona, mas não a última. Depois de Lady Bird, os dois se aproximaram bastante e se tornaram grandes amigos. Dá para ver o quão próximos eles são, não é mesmo? Como os dois best. E os dois voltaram a atuar juntos em 2019 no filme Adoráveis Mulheres. Say yes! Let's be happy together, Jo! I can't... You can't? No. I can't. I can't change how I feel and... It will be a lie to say I do when I don't. I'm so sorry, Teddy. I'm so sorry, but I just can't help it. I can't love anyone else, Jo. I only love you. Teddy, it would be a disaster if we married. It wouldn't be a disaster. I've loved you ever since I've known you, Jo. I couldn't help it. And I tried to show you wouldn't let me, which is fine. But I must make you here now and give me an answer, because I cannot go on like this any longer. I gave up the billiards, I gave up everything you didn't like. I'm happy I did. It's fine. And I waited and I never complained because I... You know, I figured you'd love me, Jo. Ver essa interação deles é sempre muito legal. E para quem está se perguntando, sim, Adoráveis Mulheres também foi um grande sucesso, tanto para os críticos quanto para o público. É quase como se tudo em que eles participassem fizesse um enorme sucesso, não é mesmo? We don't need to say anything. E sim, foi nesse filme que ele fez um par romântico com Florence Pung, a mais nova atriz da Marvel. E por falar na Marvel, você sabia que ele quase acabou sendo o Homem-Aranha? Pois pode acreditar. O jovem Timothee Chalamet foi um dos vários atores que fizeram testes para o Homem-Aranha, mas no final o papel acabou realmente ficando nas mãos do Tom Holland. Uh, go-to dance move, just the bounce. Just the bounce. The dab, he busted out the dab. There you go. Um, so, you know... I can't believe I just did that. Whatever, whatever. Shout out to 2016, Joran. No, no, no. Mas mesmo que ele não tenha conseguido o papel de Homem-Aranha, nada impede que ele retorne para o MCU no futuro com algum outro personagem, não é mesmo? E aí, qual personagem na Marvel você adoraria vê-lo interpretando? Look at me, it's Timmy T. Atualmente, a carreira do ator segue bastante movimentada, onde ele aparece como personagem nos filmes Duna, Não Olhe Pra Cima e A Crônica Francesa. Aliás, um bom motivo para assistir A Crônica Francesa é conferir como é o ator falando em francês a língua do amor. Eles não têm manifestado o seu amor, e é simplesmente isso. O que nós queríamos fazer era comunicar essa emoção de tensão. Na verdade, a emoção no momento não é pressão, mas é uma apreciação para o momento. Nós nos falamos há quatro anos e... Ah, sim, mas como eu lhe disse, eu não pensei que eu vou ser em um filme, na minha vida, que vai ser tão bom, tão emocionante que essa. Então, essa? Essa? Essa. Nós não temos nem ideia do que ele está falando nessas cenas, mas mesmo assim não conseguimos tirar os olhos dele. Além da continuação de Duna, o ator também está escalado para o filme Wonka, onde ele irá interpretar o famoso personagem Willy Wonka. E nós mal podemos esperar para conferir como esses dois filmes irão ficar. Ah, sim, cara, seria ruim se eu vier aqui e eu estava assim... É um cara diferente, cara. Você sabe aquele cara, você sabe como os olhos fechados... Não, nunca muda. Mano, nunca, mano. Por favor, não muda. Como eu posso mudar, mano? Você é ótimo da forma que você está. Eu vou ficar perfeito. Sim, é perfeito, vamos fazer isso. Tanto Wonka quanto a continuação de Duna têm a sua estreia prevista para o próximo ano, então já vai anotando aí na sua agenda para não perder nada. E por hoje é só, Pipocas. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de comentar aí embaixo se vocês também são fãs do Timóteo Tchallerman e amam acompanhar tudo o que ele faz. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.